Vamos conferir agora o boletim da Covid-19 com os dados que são atualizados pelo Sistema de Monitoramento de Doenças Epidemiológicas, o SISMOD. São 56 casos em monitoramento domiciliar, 5 casos em enfermaria, 2 casos em UTI, 16 casos confirmados nas últimas 24 horas, 21.988 casos confirmados, 20.431 casos descartados, 21.641 casos recuperados, nenhum óbito nas últimas 24 horas.